Então vamos para o nosso PVP Melee Sibéria, será que vai dar boa, será que não vai dar boa? Nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês as 3 gameplays que eu faço durante o sábado, lembrando que eu faço ainda mais 3 lutas ou mais, dependendo da quantidade de derrotas que a gente tem hoje e amanhã, para fechar todas as diárias do PVP Melee. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NengSan, que se é awake, então bora conferir o PVP Melee aqui, porque é o combate de Sibéria, para quem não sabe, eu gosto sempre de reforçar, aqui dá para fazer essas mesmas missões também no domingo, então eu vou comprar todos esses itens duas vezes aqui, o que eu mais gosto é dos cupons de visuais, que é item bem raro, bem escasso aí para free to play. E se você tiver alguma dúvida sobre recompensas, caso você seja novo no jogo e não entende, eu vou deixar o vídeo de guia de recompensas aqui, como o que vem de recompensas e por que eu só faço uma luta por mês. O objetivo é ter 30 vitórias, aqui para receber 1 livro azul, e aqui é indiferente, para cada bilhete você pode pegar isso daqui, só que eu sempre faço vezes 5, que é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Sempre aí mais interessante vezes 5. Tem alguns jogadores que falam assim, Mas será que vale 1, 2, 3? Cara, o porquê que não vale? É indiferente, você só vai gastar mais tempo jogando no PVP Mili, se você gosta do PVP Mili, você pode fazer 1 em 1, o problema é do Doritos, né? Então se você tem uma derrota e gastou 1 bilhete, você vai gastar 1 Doritos e vai tirar uma vitória de 1 bilhete, Agora se você tem 5 bilhetes e você teve uma derrota, é como se você tivesse 5 derrotas. O Doritos vai tirar 5 derrotas. Então seria isso. Aqui eu estou preparado para jogar contra Tanatos e Orfeu no mesmo time, tá? É o que eu vejo que eu vou encontrar muito aqui. Então eu tenho esse time e fiz o time 2 também. Pra quê? Pra isso. Aqui é melhor contra Aldeba Divino. Acho que eu vou tentar esse time aqui, porque até mesmo, para tentar dar o bait, tá galera? É bom você trocar o time também. Consegui aqui. Vamos ver se o meu... Meu Aldeba Divino, que não está, porque o Tanatos veio no lugar do Aldeba Divino, né? O que acontece, tipo, nas melhores famílias. Cara, não adianta eu usar esse isho aqui não, velho. Já começamos aí com uma misplay de formação. Mais vida segue. Vamos ver o que vai acontecer, que todo mundo aqui vai jogar primeiro, tá vendo? Deixa eu ver. Dá para gastar esses dois de energia aqui. Vamos gastar no Tanatos, do nosso inimigo. Vamos gastar no Tanatos? Vamos gastar no Seus dele aqui. Eu acho que está pegando low level, porque, cara, meu time nem é rápido, né? Minha conta não é rápida. Eu estou... Bem na frente aqui. Eu vou colocar aqui no Tanatos. Eu vou colocar no Tanatos. Embora o Aldeba vai tirar alguém, né? Vamos ver se ele vai gastar aqui o do Odisseus ou não. O gerenciamento de energia do nosso adversário não está tão bom assim. Diga-se de passagem. Ele vai usar o Orfeu ou o Aldeba divino aqui nessa situação. Acho que ele vai tentar usar o Aldeba. Não, ele não usou o Aldeba. É, então o nosso amigo aqui vai falecer, né? O Orfeu dele vai falecer. Depois o cara até vê o level do nosso inimigo. Nossa, que preguiça dessa luta. Essa luta aqui... Preguiça dessa luta não, porque essa luta... Ela vale bilhete, vale diamante, então... Não tenho preguiça dessa luta não. Vamos ver que o cara... É, o level é 68, né? Mas eu estou no level 70, deve ter uns 6, 7 meses, então... Pegamos o Vaquinha aqui na primeira luta. Vamos para a segunda luta. Eu estou gravando esse vídeo tarde, por isso que ele está saindo tarde. Estou gravando ele quase 8 da noite. Tá, porque... Né? Hoje os vídeos saíam tudo tarde. O Albafica saiu tarde. Vocês viram o vídeo do Albafica? Vídeo de vocações dele? E vocês comentaram também qual que são o hype do Albafica ou não? Bom, inclusive tem cast no canal, né? Na aba comunidade. Eu queria mudar de time, mas... Deixa eu pensar. Eu queria muito o Aldeba Divino aqui, velho. No lugar do Hada? Será que o Aldeba Divino é no lugar do Hada ou no lugar do Xion? Deixa eu pensar. Será que o Tanata é melhor que o Hada, velho? É porque eu não sou acostumado a usar Hada, né? Cadê o Aldeba Divino aqui? Eu poderia colocar no lugar do Xion, mas aí o Tanata do cara vai... Ficar livre e leve solto. Ah, vamos no lugar do Xion? Foda-se, foda-se. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. A gente está aqui para testar também as comps, né, galera? Aproveita esse momento que o cara ainda está pensando. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? O cara pensou, mudou o time, foi espertinho. Então, deixou obsoleto aqui meu wish novamente. Ó, meu Tanata está jogando primeiro também. Ó, galera, não veio a speed do nosso amiguinho aqui. Vamos dar ataque base, né? Será que eu consigo finalizar a Saori? Não porque o Maldéba tinha que jogar na frente, né? Cara, o time do cara é todo defensivo somente no hype do Tanata. Que loucura. Eu poderia ter escondido o Feu, né? Mas não quis, não. Mas aí só vai estourar o Feu na... Na rodada 3. Vamos ver o que acontece até a rodada 3. Ah, eu acho que eu consigo finalizar ele, hein? Finalizar a Saori, que eu quero finalizar a Saori. Ou posso finalizar o Tanata? Se eu finalizar o Tanata, meio que eu ganho a luta, né? Eu acho que vai acontecer isso, hein, galera? Eu acho que o Mawpill vai finalizar o Tanata dele. Vamos ver aqui se vai acontecer isso ou não. Vai faltar o meu Tanata só da hora de ataque em ar, mas acho meio difícil. Juro Lando, é, vencemos. É, realmente são lutas emocionantes que vocês... Estão vendo aqui. Na verdade, a gente está mostrando a propaganda da gente... Como é fácil conseguir o PVP Melee, né? Aqui o cara é level 62, velho. Nada a ver se PVP Melee o balanceamento, assim, está... Horroroso. Ou, na verdade, tem aquela dica, né? Quanto mais tarde você entra, você pode encontrar a galera low level. É o que aconteceu comigo, né? Encontrei dois low level aí. Então, triste para eles e bom para mim, né? Balanceamento aqui. Ah, deixa eu ver. Eu vou mudar o time agora, né? Vamos, cansei desse time. Vamos ver o que acontece com esse time aqui. Embora ele tenha um yoga divino aqui, né? Isso aí é uma zika, mas vamos ver o que acontece. Ainda acho que seria mais interessante o meu time do Ishka agora. Pelo menos eu poderia puxar o devil divino e ir no orfeu dele ou ir no yoga divino. Ele ainda está pensando também. E vai comentando aí também, se vocês não comentaram nada, não tiveram inspiração para comentar nada. Como que foi o seu resultado do PVP Melee? Foi bem? Foi mal? Você escapou ele para guardar os bilhetes para o... E provavelmente, se não tiver alterações, o próximo PVP Melee é PVE, tá? Para quem não sabe. Olha, ele veio com o shiryu divino também. Vamos ver se tem CR aí. Ah, tem um detalhe, né, galera? Ah, não. Tem o meu doka aqui, ó. Eu pensei que eu não ia ter energia. Mas, novamente, eu estou imitando aqui nas energias. Ah, deixa eu... Eu estou pensando se eu vou no shiryu aqui. Porque o shiryu já estoura ele, né? Não, mas vamos no Tanato do inimigo, porque eu consigo usar o meu Tanato para eliminar ele, né? Ah, sei lá. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, galera. Enfim. Vamos só colocar aqui o buff no Tanato. O negócio ali é o... O Debo Divino, né? Será que ele vai ativar o Debo Divino ou não? Essa aí é a minha preocupação, na verdade. Ué, tá... Tá aí, firme forte. No Aldebo Divino. Será que ele vai no shiryu ou ele vai no Tanato? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu vou deixar no shiryu. Vou esconder o shiryu. Beleza, já começou a curar aqui a Saori. Ele foi em quem aqui? É, ele foi no Hada. É, o Hada não é uma opção tão ruim assim. O Hada tem a redução de dano dele, né? Vai ter problema esse shiryu rebentando a gente. Nossa, só não elimina, não. Ranca a vida dele, não. Gente, o que eu falei? Não ranca a vida do cara. Essa aqui a gente vai perder porque a gente quis brincar de fazer timezinho diferente. Mas nós não nos importamos, né, galera? Ó, vamos colocar aqui já no Tanato aqui também. Tudo aí pra proteger o Tanato. Ah, deixa eu pensar aqui. Ó, vamos tirar os escudos do Tanato aqui. O problema é que o inimigo ali também tem o Shiryu, né? Mas seria ótimo se esse Aldeba parasse a ataque. Olha o escudo do Aldeba. Acho que a gente vai ficar aqui com uma derrota, né? No sabadão e vida cega. Aí eu tento as demais vitórias no domingo, tá? Mas a luta ainda não acabou. Vai estourar ele agora, ó. Dura Lenda. Fatalic. O problema vai ser o Aldeba na próxima rodada, né? Vamos ver o cano dele. Como tá o Zepesco do cano dele, hein? E aí 554. Esse cara parece que é um level melhorzinho, né? Ó, então vamos fazer esse charme aqui. Vamos, deixa eu... Tô pensando se eu vou no... 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 No Shiryu, velho. Vamos no Ophel. Vamos no Ophel. É, o Shiryu virou lenda. É, eu acho que aqui as coisas podem mudar de... Resultado. Inclusive, a gente vai tirar um ataque dele aqui, né? Só vamos buffar aqui. Dá mais um buff ataque aqui no Doku. Eu ainda tenho, né? O revive ainda no... No Thanatos. Então tá fechado. Por isso, cara, o banho no Thanatos. Não tenho condição de banho no Thanatos. Embora eu... Não sofri tanto ao enfrentar o Thanatos dos inimigos aqui, né? Mas é assim, se você não banho no Thanatos, sempre vai ter o Thanatos. Ah, mas aí a gente vai dar um revive aqui no Shiryu. Ó, então vamos tentar eliminar esse... Carinha aqui de última vez. Ah, nossa, mas tá difícil, hein? Tá difícil eliminar ele. Vamos rockar essa vida dele. Beleza, rockamos a vida. Aqui, deixa eu pensar. Eu não tenho nada pra ativar com esse escudo desse ataque aqui, velho. Mas eu posso causar dano ainda no... Amigão, olha. Aqui não adianta usar auto-skill. Vamos usar ataque base aqui também, não. Vamos usar esse ataque aqui, então. Só por usar mesmo. Na próxima vez, o... Deixa eu ver. O Shiryu vai perder a arma dele, né? Aqui, se não me engano. Então acho que vai ficar super de boa. Ah, beleza. Ele tá com revive. Ah, isso já era uma coisa que ele deveria ter feito, mas ele só fez agora. Só vamos bater aqui. Beleza, eliminado. Então vamos novamente proteger... Acho que eu vou proteger o Shiryu, velho. Shiryu ou o Tanatos? Não vamos ao Tanatos, porque... Já vai falecer ali, né? O bichão. E vamos buffar ele aqui. Vamos recuperar nossa vida, né? Ah, e deu um misplay, né? Ah, e tá passando vergonha, né, cara? Pô, mas arrancou vida pra caramba, né, velho? Ah, tem aquele lance de cada inimigo vai aumentando o dano, tá, alguma coisa assim. Aí... Não, não deveria ter ido no Xion, velho. No Xion, não, hein? Eu teria ido... Não sei quem eu teria ido, não, mas... Tô buffado aqui, hein? E aí, vitória no Sabadão, galera. E é isso aí. Conseguimos todas as recompensas. Refrentamos um level 70 aqui. Pelo menos, no final foi uma luta mais emocionante. E deu boa. Então é isso. Esse foi um pouquinho do PVP Sibéria meu. E compartilha aí o seu resultado. Gostaria que você saber nos comentários. Espero que tenha tido sorte aí. Pra quem perdeu, que tenha conseguido dropar alguns boxes também. E pra quem skipou, né? Mês que vem, vai ter aí também o... Como é que fala? O PVP Meli e PVE. Então vou fechar aqui, ó. As minhas missões. Da Sibéria, tá vendo? Já fechei. Amanhã vou pegar essas recompensas de novo. E falta só comprar os vigores aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se vocês não viram do Albafka que soltei de manhã. Tá aí nos cards. Bate esses aí na tela. Valeu e fui. E aí